Na presença de vereadores e secretários, o prefeito César Souza Júnior reassumiu a prefeitura depois de 10 dias de viagem. Na cidade de La Rochelle, na França, César conheceu o turismo náutico, experiência que deve render a Florianópolis a construção de três novas marinas até o final desse ano. Em Carrante também na França, o prefeito retomou antigas parcerias para melhorar o turismo e a maricultura. O mesmo aconteceu no Instituto Infremer, referência em pesquisas sobre a produção de ostras e mexulhões. Técnicos devem vir a Florianópolis analisar a produção de moluscos. Tendo uma certificação europeia, nós podemos ampliar muito o nosso mercado e, por consequência, o valor agregado ao nosso produtor local. Além disso, os produtores serão capacitados. Os cursos vão acontecer em Florianópolis e na França. Vamos mandar 12 produtores nossos aqui locais para lá, por ano, com todas as despesas pagas e posteadas, inclusive, pelo Instituto Francês. E lá eles vão poder conhecer, num curso muito objetivo, todas as mais modernas práticas que vão acontecer. Na Inglaterra, César Júnior buscou tecnologias para melhorar a mobilidade urbana. O carro elétrico PodCity foi o principal modal analisado. O carro elétrico, não poluente, que vai ponto a ponto, ele briga muito com o automóvel, na atração do usuário. A questão ainda, realmente, é o custo de investimento e, para isso, a gente vai poder buscar parcerias. Mas é um modelo muito interessante. Obrigado. 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 Obrigado.